Então o que disse o profeta nessa mensagem que acabei de ler? Três coisas, você não pode interpretar mal a palavra, você não pode aplicar mal a palavra, você não pode deslocar a palavra. O que eu estou tentando dizer para você é que você se firme no que disse o profeta. Alimente-se dessa mensagem, daquilo que já está pregado, daquilo que já está cumprido, daquilo que já está manifestado. Porque não haveria uma outra mensagem depois que o anjo apareceu para Abraão. A próxima coisa foi Sodoma queimada, mas a palavra que o anjo trouxe era a palavra de Deus para transformar Sá de Abraão. Que Deus possa nos ajudar nessa noite e possamos refletir nessa Escritura de uma maneira clara e objetiva. O meu desejo é levar você a estar dentro de casa com o pão asmo, a palavra pura, a Bíblia. E do outro lado, o cordeiro pascual, essa mensagem, Jesus Cristo manifestado. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós nesses últimos dias, falou-nos pelo Filho. Deus vindo ao seu profeta, Jesus encarnado, para cumprir a Escritura. Isso é mais claro que a luz do sol. Muitos homens estão com medo de fazer essa afirmação, porque pensam que nós vamos acabar colocando uma humana no lugar de Jesus Cristo. Se alguém faz isso, não é problema nosso. Mas quem estava atrás daquela pele humana era Jesus Cristo. Havendo Deus antigamente falado aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nesses últimos dias, pelo Filho. E o Filho é a palavra. A palavra manifestada, que agora está aberta. Essas afirmações, nós nunca poderíamos fazê-las. Deus envia um profeta para cumprir essas Escrituras e para apontar para nós as profecias para esta hora. De que vale ficar repetindo a Bíblia sem entendimento? De que vale vãs repetições, como estava lá Geazi, contando histórias para o rei, enquanto a mulher aparecia com o filho ressuscitado, reclamando a sua herança. Estamos reclamando a nossa herança. Vida eterna, batizão com o Espírito Santo, poder da palavra falada, voltando a Gênesis, reclamando a terra que é nossa. O invasor tem tomado ela. Satanás tem explorado, contaminado, mas a terra pertence ao justo. Ela é nossa. Foi tomada injustamente. E agora a mulher, depois de sete eras, está reclamando que Deus enviou um oficial de justiça. O nosso Eliezer, o chefe dos cegadores, o profeta de Malaquias 4, o anjo de Apocalipse 17, nos dias da vinda, do Filho do Homem. deixe-me repetir algo na mensagem, o selo da Páscoa, de onde eu me inspiro para pregar essa mensagem. Não quero me inspirar em outro lugar. Nessa mensagem, ela é provada, ela é vindicada, ela é a verdade. Porque o que aconteceu lá atrás, aconteceu no ministério do profeta. Sim, Josué, ele não teve que trazer uma nova mensagem. Ele tinha que ficar com a mensagem pregada por Moisés, enquanto ele não se desviasse, nem para a esquerda, nem para a direita, meditasse dia e noite e apenas falasse o que Moisés disse. Tudo que ele fizesse seria bem sucedido. É a profecia. Nosso Josué, o Espírito Santo, está tomando essa mensagem e fazendo ela viver e vivificar os nossos corpos mortais de acordo com a profecia. Então, vejam, 232 versículos O poder vivificador veio nesses últimos dias. É por isso que estou por agora no Arizona. Há muitas pessoas assentadas aqui, estavam bem aqui em Fênix e me ouviram contar daqui dessa plataforma. Assim diz o Senhor. Algo estava se preparando para acontecer. Eu vi sete anjos descer. O Brana dando o testemunho de sua experiência, de sua comissão para pregar os sete misteriosos selos do livro de Apocalipse. Qual é a razão dos anjos descerem do céu? Os trovões soaram. Qual é a razão dessa revelação dos sete trovões? É para trazer a fé de arrebatamento para a igreja. Não haverá fé de arrebatamento em outra mensagem. É uma mentira. Interpretações falsas aplicando mal a palavra, deslocando a verdade. Como se tivesse que vir agora o mensageiro depois do profeta para pregar outra mensagem. O que eu estou tentando te dizer é que aqui nessa mensagem há poder para nos transformar. daqui sairá o poder que irá mudar nossos corpos mortais. Está saindo o poder que o mesmo anjo que veio a Abraão é o mesmo anjo que veio a nós. Não há outro mensageiro fora desse anjo. Se Abraão foi transformado nós também seremos transformados. Se Abraão foi mudado nós também seremos mudados. Oh, como eu desejo colocar fé em seu coração? Veja, eu vi sete anjos descer. A revista Life não publicou isso. É claro que a revista Life não ia dizer que sete anjos desceram do céu. Jesus disse o mundo não me verá mais mas vós me vereis. Veja, eles publicaram como fosse um nevoeiro pairando a 43 km por 43. Sim, foi o que eles publicaram. Veja, não estava Fred Soteman e esses outros Jeninorma sentados lá atrás estavam bem ali quando aqueles sete anjos apareceram bem ali na colina e isto estremeceu a colina por milhas ao redor assim e lá estavam sete anjos. Veja, lembra da espada que caiu na mão dele? Aquela espada é a palavra. Caiu na mão dele a graça de se encaixar de se encaixar no ministério dele Malaquias 4 de encaixar Apocalipse 17 de encaixar Lucas 17 30 de se encaixar São João 14 de se encaixar a profecia sobre o anjo da sétima era o anjo do sétimo selo o anjo da sétima taça encaixou-se nele encaixou-se nele o ministério de Jesus Cristo encaixou-se nele o ministério profético do Messias foi isso que o anjo disse a terceira etapa não será imitada onde vai aparecer um outro homem que se encaixa em Malaquias 4 aonde vai aparecer se o outro homem que se encaixa Apocalipse 17 aonde vai aparecer o outro homem que se encaixa na profecia do anjo da sétima taça quem foi que ensinou para João e para nós qual é o mistério da grande prostituta quem vai agora se encaixar na profecia de Lucas 17 30 por isso a espada cai na mão dele e se encaixa perfeitamente porque ele estava Deus cumprindo profecias Deus fazendo história ao redor dessa mensagem é que nós estamos nos juntando e fazendo festa com os asmos da sinceridade que nós vamos lá vamos lá para nós vamos lá